Hoje o passo a passo tá muito bacana, minha amiga. É uma maletinha feita de caixa de sapato. Isso significa o quê? Que nós vamos reciclar, né? Eu sei que vocês adoram reciclagem aqui no canal. Então, eu trouxe esse passo a passo, essa dica muito bacana. Olha que gracinha ficou essa caixa de sapato de criança. Dá pra você guardar os laços, você pode guardar lápis, você pode guardar brincos, você pode guardar o que você quiser. Gostou da dica? Assista esse vídeo até o final e deixa seu like aqui pra mim. Oiê, minha amiga! Tudo bem com você? Se você é nova por aqui e ainda não me conhece, eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclando. Muito prazer! Agora, se você não é inscrito aqui no canal, minha amiga, para tudo, se inscreva, ative o sininho. Porque todas as terças, quintas e sábados tem vídeo novo aqui no canal. E se você é um artesanato como eu, você está no lugar certo. Então, esse é um grande motivo pra você se inscrever agora. Combinado, minha amiga? E outra coisa, se você gostar da dica, gostar do passo a passo, deixa um like aqui pra mim. Porque o like é muito importante. Com ele, eu vou saber se você está gostando do conteúdo que eu trago aqui. Então, sempre que você gostar de alguma coisa que eu trago, deixa um like pra mim. Tá bom, minha amiga? Muito bem, vamos pegar a nossa caixinha, tá? Qualquer tamanho que você tiver aí, cola branca, papel manteiga, guardanapo para decopagem. Passa na maria, fita de cetim, o que você quiser pra decorar, tinta PVA, da cor que combine com o seu guardanapo, tá bom? Pincel de cetim, pincel de cedas macias, cola quente e também cola gel para decopagem, que eu só vou te falar lá na frente, que eu tinha esquecido. E tirinhas de EVA no comprimento do seu EVA com 2 cm de largura, tá bom? Muito bem, para começar nós vamos ter que desmontar praticamente toda a nossa caixinha Elas costumam ficar abertas com o tempo que vão descolando Então é super fácil você abrir a sua caixa de sapato E nós vamos encapar toda ela com o papel vegetal, com papel manteiga Você vai encapar dessa maneira, tanto frente quanto verso É bem simples, você vai utilizar cola branca e colar e depois recortar certinho, tirando o excesso Depois disso é só você recolar toda ela, montar, que é bem fácil também utilizar cola quente Então é um passo bem simples Agora nós vamos pintar toda a nossa caixinha começando pela parte de dentro Você vai utilizar tinta PVA, da cor que combine com o seu guardanapo E você vai fazer a pintura todinha por dentro primeiro Que também é um passo bem simples Não tem segredo nenhum E você vai fazer isso por toda a sua caixa, tá vendo? Deixa secar, para depois você começar a pintar por fora Tá bom? Então a minha já secou E agora eu já estou pintando ela todinha por fora também É outro passo bem simples, tá minha amiga? Bom, a minha já secou, tá vendo? Tá sequinha Agora nós vamos começar a decorar a nossa maletinha Para iniciar, nós vamos começar colando, fazendo a decopagem do nosso guardanapo Eu vou utilizar somente na tampa Então eu vou medir, tá vendo? O tanto que eu vou usar e vou recortar Se você quiser fazer em toda a sua caixa, fique à vontade, tá? Aí é uma opção sua Eu vou fazer só na tampa Tá vendo? Já recortei E agora nós vamos tirar as películas São duas películas que tem no guardanapo Você vai retirar elas, tá bom? Retire E agora sim nós vamos começar a colagem do guardanapo É bem simples também Você vai utilizar a cola gel Desculpa aí o saluca, tá, meus amigas? Porque o saluca sempre quer participar aqui do meu vídeo Se eu for depender dele e não latir Não vai ter vídeo para você Então vamos lá Você vai pegar a cola e passar em toda a tampa Começando na parte de cima Tá? Então você passa a cola Por toda a sua tampa Tá vendo? Espalha bem Aí sim você vai colocar o seu guardanapo Para te ajudar e auxiliar Você pega um plástico Um saquinho plástico qualquer aí Põe por cima E passa o pano para você não rasgar o seu guardanapo Combinado? Então você faça isso E aí você vai agora colar nas suas laterais Tanto por fora quanto por dentro Para fazer o acabamento Tá certo? Passa a cola, tá vendo? Espalha bem E vai fazer o mesmo processo que você fez Na parte de cima Vai tirando o excesso, né? E passa o pano junto com o plástico Isso vai evitar que seu guardanapo rasgue E por dentro a mesma coisa, tá? Você vai passar E colar Simples, né? Não tem segredo nenhum essa parte É bem fácil mesmo Se você já está gostando da dica, minha amiga Deixa um like aqui para mim Deixa aqui os seus comentários Eu adoro responder E com isso eu fico sabendo Se você está gostando ou não Das dicas que eu trago aqui para você E se você quiser dar sugestão de vídeo Fique à vontade, tá? Bom, agora o que nós vamos fazer, minha amiga? Com o pincel bem macio Nós vamos passar a cola gel Por cima do nosso guardanapo Neste momento Você tem que usar muita leveza Para você não rasgar o seu guardanapo, tá? Então, você faça isso bem devagar E bem de levinho Não coloque força Combinado? E faça isso em toda a tampa da sua caixa Se você fez toda ela Você vai fazer em toda a sua caixa, tá bom? Com muita leveza Isso vai fazer com que o seu guardanapo Não rasgue E vai impermeabilizar também Tá certo? Bom, vou dar uma pausa bem rapidinha aqui No passo a passo Para deixar um recadinho para você Minha amiga iniciante Ou até mesmo uma artesã já avançada Profissional Que está com um grande problema Com o seu estoque Você está com o seu estoque abarruado Cheio de coisas lindas Maravilhosas que você faz Só que você não está conseguindo vender Então, minha amiga Eu tenho a solução Eu vou te dar um presente Que é um mini curso Com sete aulas Com a Karine Otto De como vender o seu artesanato Não é bacana, minha amiga? Muito bacana Porque ele é gratuito Só que para você ganhar esse mini curso Você vai ter que assistir esse vídeo até o final Continuar assistindo o passo a passo Que lá eu vou te explicar Como você vai ganhar o mini curso Combinado? Então, termine de assistir Que eu te espero lá Bom, o meu já secou Depois que você passou a cola gel Por toda a sua tampa Você vai deixar secar totalmente Para a gente continuar a decoração Eu resolvi fazer Passar alguns extensos Por dentro e por fora Se você não tiver Você pode fazer bolinhas Com o cabo do seu pincel Ou deixar em branco É apenas a sugestão Que eu estou te dando aqui Tá bom? Então, é opcional Se você quiser fazer Muito bem Se não, deixe assim Sem passar nada Que também fica muito bonito Vamos utilizar cola PVA Pincel pitoar Se você não tiver esse pincel redondinho Pode ser com esponjinha também O resultado é o mesmo Tá bem? E aí, você vai Passar o pincel na tinta E tirar muito bem o excesso E começar a dar batidinhas No seu extensos Como eu estou fazendo no vídeo Tá vendo? É bem fácil também Você vai fazer isso Com todo o seu extensos E vai fazer isso Por toda a caixinha por dentro Tá? E vai ficar assim Olha que gracinha Eu não quis fazer nas laterais Só fiz mesmo nos fundos Tá bom? Tanto da tampa Quanto da caixa Agora, na lateral Eu usei outro tipo de extensos Que seriam umas estrelinhas É a mesma coisa Mole o pincel na tinta E tira bem o excesso Para não borrar E você vai fazer isso Em toda a volta Da sua caixa E o Samuca Continua latindo Minha amiga Não se importa com ele Se importa aqui com o conteúdo Tá bom? Bom, olha Já fiz a minha Em toda a volta Tá vendo? Ó Ficou muito bonitinha Agora sim Nós vamos fazer O último toque Que é colocar as tiras de EVA Tá bom? É bem simples também Você vai recortar Do comprimento do seu EVA Com a largura de 2 cm Tá? São duas faixas Para você colocar na caixa E uma alcinha De mais ou menos Uns 15 cm Bom Você vai iniciar a colagem Ó Com os dois dedinhos Do início da caixinha Para o meio Ó E vai colar Na tampa E depois na caixa Somente na parte de cima Na parte de baixo Não vai precisar Tá bom? Aí você vai fazer A colagem com cola quente E vai ficar assim Ó Tá vendo? Bem simples E agora você vai fazer Do outro lado Olha que gracinha Já tá com cara De maletinha, né? Muito fofa Essa eu fiz Para a Pietra Colocar os lacinhos De cabelo dela Agora nós vamos Colocar a alcinha Também bem simples, tá? É só você colar Com cola quente E para dar um toque final Eu resolvi colocar Duas meia pérolas Olha Ficou super charmosa Tudo isso Minha amiga É opcional Tá bom? Fique à vontade Fazer o que você quiser A decoração Que você quiser Aí na sua maletinha Agora Para dar o Grão finale Eu resolvi Colocar essa Passa na Maria Que deu um toque Especial Ficou muito Muito fofinha Mesmo E feito isso A sua caixa Está pronta A sua maletinha Aliás Já está pronta Feita com Caixa de sapato Que com certeza Iria para o lixo Gostou da dica Minha amiga? Então deixe um like Aqui para mim Deixe seus comentários Eu adoro responder E se você ainda não é inscrita No canal Se inscreva Porque toda semana Terças Quintas E sábados Tem vídeo novo Aqui no canal Tá bom? E eu quero ter você Sempre aqui comigo Até o próximo vídeo Tchau Então minha amiga Não foi fácil Esse passo a passo? Demais E muito bacana Né? Então é isso Faça e venda Esse é o lema Aqui do canal Tudo que eu trago Para você Minha amiga É para você Fazer e vender É claro Que se você quiser Presentear Vai ser um presente Muito bem recebido E eu tenho certeza Que a pessoa vai amar Tá bom? Agora você deve Estar perguntando Deve Cadê o mini curso Que você prometeu Simples Minha amiga Basta você clicar No link Que eu vou deixar Aqui na descrição Desse vídeo É o link Do meu WhatsApp Tá bom? É só você clicar Deixar o seu nome E dizer que veio Do meu canal Que eu te envio na hora Caso eu demore um pouquinho Tenha um pouquinho De paciência amiga Mas assim que eu ver A sua mensagem Eu envio para você Tá bom? Então é isso Espero que você tenha gostado Do passo a passo Se gostou Não esquece do like Amiga Não te custa nada Para mim ele é muito valioso Então deixa um like Aqui para mim E também os seus comentários Eu amo Adoro responder Então pode falar O que você quiser Que eu vou responder Tá bom? Críticas Sugestões Opiniões O que você quiser Comentar Se você gostou Se você não gostou Não importa Eu vou te responder Tá bom? Então um beijo No seu coração E eu te espero No próximo vídeo Tchau 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 Tchau